Não deu um probleminha. Gente, eu tive um probleminha aqui na live, vai compartilhando, tá bom? Eu faço questão de transmitir pra você que não pode vir, eu sei do seu desejo de estar aqui, mas eu vou, o que eu puder, fazer o possível aqui pra tá transmitindo pra você o que tá acontecendo aqui nessa carreata em defesa da abertura das igrejas, mostrando que a igreja é essencial, que o culto é do domingo. O domingo é um dia sagrado, é um dia separado, santificado para o Senhor e nos proíbem aqui em Pernambuco de estarmos nos nossos templos adorando a Deus. Vai compartilhando essa live, tá certo? Eu desci aqui, mas eu não consegui mostrar aqui o tamanho dessa carreata que toma nesse momento toda a avenida Boa Viagem. Estamos dando o nosso recado pra população, estamos dando o nosso recado para os governantes, estamos dando o nosso recado pra você que tá aí nos assistindo nesse momento. A igreja é essencial, isso tá muito claro, isso tá muito nítido e o povo veio em peso aqui na avenida Boa Viagem declarar isso com uma só voz. A igreja é essencial, olha aqui a manifestação que aconteceu. A igreja é essencial, os carros colaram faixas, placas, a camisa aqui, respeite a minha fé, a nossa fé está sendo desrespeitada. É isso aí, Deus abençoe vocês! É o povo, meu irmão, o povo que tá aqui alegre, porque não pelo que tá acontecendo, mas alegre pela motivação, pelo empenho num momento como esse. Então a gente vai aqui andando, caminhando, olha aí o povo passa aqui pela carreata, e bate palma, mostra aqui sua atitude de aprovação a esse movimento. Pernambuco tá cansado! Deise Moura, Deus abençoe você, o povo de Pernambuco não aceita essa ditadura aqui no nosso estado. Isso aqui é obra santa, pode ter certeza disso, meu irmão. Isso aqui é a vontade de Deus, tá certo? Você pode até questionar, pode achar bobagem, pode querer reivindicar, mostrar que não estamos agindo de forma correta, porque estamos vivendo uma pandemia, mas em nenhum momento a Constituição abre exceções. Nós temos um direito, independente de pandemia, epidemia, das pestes que aconteceram no Brasil, a igreja tem o direito de permanecer aberta. E se você concorda com isso, você simplesmente está sendo um discípulo do sistema, certo? Se você tem na sua cabecinha aí, ah, porque estamos vivendo uma pandemia, tem que fechar mesmo. Tem não, não tem que fechar. Igreja não tem que fechar em momento nenhum, é direito nosso, é obra santa, é o nosso direito. A Constituição está sendo ferida aqui no estado de Pernambuco, mas a igreja não se calou, a igreja ainda tem voz, a igreja não baixa a cabeça. Nós vemos os nossos pais da fé, no passado, que não se prostravam, eram queimados, apedrejados, chicoteados, mas não negavam a fé, não negue você a sua fé. A igreja é essencial, que uma Santana, na atitude de protesto, que uma Nilmá, José Anny, vai compartilhando aí a live, tá certo? Deixa eu, só um minutinho aqui. Ninguém detém, é obra santa. A igreja não tá pedindo pra não seguir a justiça, é uma questão dos cuidados. Exatamente, bem lembrado aqui, bem pontuado. Nós estamos numa pandemia, vamos buzinando aí. Nós estamos numa pandemia, certo? Estamos sim. Somos negacionistas? Não. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu perdi uma prima amada minha nessa pandemia. Quase perco meu pai, certo? E eu faço questão de pontuar isso aqui, pra que entendam que eu sei que o vírus existe. Não sou negacionista. Isso é um discurso muito mentiroso, de muitas pessoas que usam. Ah, são negacionistas. Não entendem que tá acontecendo uma pandemia. Sabemos da pandemia. As igrejas estão seguindo os protocolos. Nós não queremos congregar de qualquer jeito. As igrejas têm todo o direito de congregar. Por quê? Porque o que a gente vê aí? Vê ônibus superlotados. Filas de casas lotéricas. Hospitais superlotados. E não é de hoje. Pessoas pelo chão, uma em cima da outra. Aglomerações. Por que mexer no direito da igreja num momento como esse? Por que mexer no direito da igreja? Então, vamos aqui seguindo, protestando contra tudo isso. Tá certo? A igreja é essencial. Você que chegou agora nessa live, estamos aqui na carreata em defesa do nosso direito. A carreata segue aqui. A carreata segue pela faixa da direita. Pastor Júnior Técio ali na frente. Pastor Francisco Técio. Seguindo ali na frente também, em defesa da abertura das nossas igrejas, em defesa da Constituição, nosso direito. Então, a gente segue aqui. E aí, já sabe por onde vai? Sabe para onde vai? Mas eu não sei. Gente, daqui a pouquinho eu entro. Fica ligado aí. Vai compartilhando essa live. Daqui a pouquinho eu entro novamente. Eu vou aqui só certificar sobre o itinerário. Vai protestando, tá bom? Se você não veio, usa as redes sociais. Bombardeia aí todo mundo. Não tenha medo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem muito esquerdo a pata doente. Tem muito crente mal informado também. Que acaba sendo contra um movimento como esse. Tá certo? Não tenha medo de expor o que você acredita. Não seja frouxo. Não seja covarde. Os medrosos e os covardes voltem. Tá bom? E os corajosos compartilhem. Não tenha medo de expor a verdade, sua opinião, o que você pensa. Deixe quem quiser falar. Se você não quiser, bloqueia aí. Se você não quiser ouvir. Mas não tenha medo, tá bom? Compartilhe. Joga aí. Eu quero todo mundo jogando a hashtag. Igreja é essencial. Põe a hashtag aí. Igreja é essencial. Se você acredita. Se você entende assim. Se você conhece. É conhecedor do seu direito. Bota a hashtag. Igreja é essencial. Tá bom? Vou finalizar aqui e a gente vai voltar com você com mais um flashzinho aí ao vivo dessa carregada que tá acontecendo nesse momento agora. Acabamos de passar no Pina, no prédio JCPM. Estamos seguindo aqui direção centro. Deus abençoe você. Já tô voltando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.